O amor vai além da atração física ou dos interesses compartilhados. É um compromisso profundo, um desejo constante de buscar o bem-estar e a felicidade dos outros. Em um mundo onde muitas vezes vemos que a ilusão e a paixão desapareceram rapidamente, é vital nutrir esse amor verdadeiro. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insuberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A palavra amor nesta passagem é traduzida do grego agape, que representa um amor incondicional, sacrificado e puro. É um amor que vai além das remoções, além do superficial. É uma decisão, um compromisso, sem esperar nada em troca. É uma força transformadora. Também a inspiração divina menciona que o verdadeiro amor não é um sentimento meramente passional, mas um princípio santificado, profundamente arraizado no caráter. Na atualidade, o amor está ameaçado pelo estresse, pelas distrações e expectativas irrealistas. Para combater isso, precisamos nos concentrar em fortalecer o nosso amor diariamente. Romanos 12,9 nos diz, O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, E conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amigos, ame sem reserva, quebre a monotonia e expresse seu amor com sinceridade. Faça isso de todo o coração, demonstrando-o com paciência, ternura, dedicação e surpresas. Invista tempo e esforço na felicidade de sua companheira, Buscando fazê-la sorrir, e que sua expressão de amor chegue à sua plenitude. Não se contente com menos. Escolha amar sem limites, e você verá como seu relacionamento florescerá e se encherá de alegria. Oremos juntos. Pai nosso, obrigado por nos amar. Ajuda-nos a cultivar o amor genuíno em nosso matrimônio, refletindo seu amor e graça. Que nosso lar seja um testemunho do seu amor. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe com seus amigos. E lembre-se, vamos fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Amém. Amém.